O chão de minha mãe, que me aquece com o parêntio. O chão de minha mãe, que me aquece com o parêntio. Lá está-te sentindo ao rei, que me aquece lá dos filhos. Lá está-te sentindo ao rei, que me aquece lá dos filhos. Lá está-te sentindo ao rei, que me aquece com o parêntio. Lá está-te sentindo ao rei, que me aquece com o parêntio. Lá está-te sentindo ao rei, que me aquece com o parêntio.